Salve, fatade, altíssimo PIB, Paulista. Qual que é a fita, mano? Ah, não, é pizza. Ah, queria pizza com fita. Pizza pra presente? Desculpa, eu... Tá faltando duas pizzas. Duas? O Louenza sabe que a minha avózinha sempre pedia quatro pizzas. Ah, quatro pizzas pra uma idosa. Olha só que interessante. Estava me lembrando, eu fiz uma novela que uma figurante morreu com quatro pizzas. Minha avó é falecida, mano. Pai, já vou? Você está querendo ir lá pedir desculpa pra ela pessoalmente? Não, não, não. Me desculpa, me desculpa. Eu não quis ofender, tá? Eu sou ator. Você não lembra de mim? Olha aqui, olha aqui. Sim. Então, Paulinho, prazer. Paulinho vivo. Vacilou, rapazinha, vacilou. Boa, rapazinha, vacilou. Salve, irmãozão. Irmão? É carrozeiro que a galera tem que te falar nojar, irmão. Paculho estava a mil graus. Vaza daqui. Vaza. Vaza. Vaza, sai. É, meu irmão, rala. Calma, valeu. Irmão, hein? Suave. Tamo junto. Vaza, malhação. Não, não, não. O que que é isso? São Andy Jr. Rala, pô. Mete o pé. Olha aqui na bolota dos meus olhos, meu parceiro. Primeiramente, sou teu fã. Segundamente, Boluíza agradece pela preferência. Terceiramente, daqui as duas pizzas e o refri que faltava. Procede no proceder do procedimento, meu parceiro. O que é isso, mano? O quê? Agora tu representou, cara. Hã? Lançou um rapisco aí. O prazo com o nome da minha avó. O nome da tua avó era Flávia, irmão? Cara, resposta, hein? Merece uma música. Caô. Ah, o moleque é brabo. Mereceu curjeta com o suor do seu trabalho. Vai! Ah, o moleque é brabo. Mereceu curjeta com o suor do seu trabalho. Ah, o doia é zica. Tatuou minha avó. E faz parte da família. Pô, tá maluco? Ele já falou assim, mano, o noia. Agora minhas entregas são tudo tuas. De gorjeta, tu não sofre mais. Falei, porra, gratidão, meu parceiro. E aquele atorzinho de quinta lá? Ih, ele se botou ele pra correr. Saiu que nem o comédia. Tá voado. Pra mim, o pau morreu. Pra mim, o pau tá vivão. Tá, mas vamos pro que importa. E a gorjeta? É. A gorjeta é a música, porra. As minas vão pirar, hã? Ah, não, não. É, as minas vão pirar mesmo. De perceber que além de você não ter estilo, você não tem dinheiro. Ah, Veloso, tu que curte música, dá um abraço aqui no teu parceiro. E dá um abraço aqui no teu parceiro. Ele quer um abraço sem o senhor, não quer dar um abraço sem você, não, mano. Nós queria ir a gorjeta, mano. É, velho, velho. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Peraí, 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 rapaziada. Pega-se. Pegaram filha, né? Aqui é a Nilnóia, porra, atareia boladamente bolada, sucessagem garantida. O comandante dessa tropa. Esse dinheiro aqui, ó, é todo nosso, porra. Gostou do lugar? Gostei, tá meio escuro, né? É, mas é bonito no escuro. Fica mais bonita ainda, assim, no escuro. Aqui, ó, pode sentar, por favor. A cadeira é um pouquinho bamba, mas é o design dela mesmo. Obrigada. Ai, ai. Opa. Eu achei que você só deixasse a Cindevela quando tem bombeiro perto. Eu não falei pra você que eu tô mais relaxado? Pintei o cabelo, tô usando brinco, pulseirinha do reggae. Madame, Madumo, sente-se, por favor, sim. A gente já tá sentado, Veloso. Você coloca os seus amigos pra trabalhar de garçom, é isso? É, porque eles já tem experiência com o público, né? A gente entrega delivery. Vocês querem vinho? Pra usar meu vinho também? Sim. Sim, sim, sim. Com licença. Ah, entendi. É pra degustar melhor, sabe como é que é? Entendi. Boa noite. Boa noite. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo. Cardápio, Tífaro, cardápio. Ah, é... Temos lasanha com recheios diversos. Ah, eu adoro lasanha. Ah, eu também. E de entrada, o que a gente tem? É, lasanha com recheios diversos. Entendi. E sobremesa? Boa pergunta. Lasanha... Já sei. Com recheios diversos. Garota esperta. Que louco, 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 pô. Caramba, cara, olha o que você fez. Você me deixou todo molhado. Ah, Anderson. Caramba. Cara, tá tudo bem. Flavinho, eu só queria um encontro perfeito. Já tá perfeito, mas parece que tá tudo dando errado aqui, né? Olha só. A gente pode remarcar pra semana que vem, mês que vem, ano que vem, mas se você quiser. Se você não quiser, também não vou querer porque eu só quero você, entendeu? Cara, esse é o meu problema com você. Eu não quero planejar nada. Pra mim tá tudo bem estar nesse restaurante miquetréfico, comendo nesse prato vagabundo cheio de água. Tá tudo certo. Eu só queria curtir com você. Desculpa. Eu vou embora. E se a gente planejar algo não planejado, Flavinho? E essa tatuagem? Ela não vai comer a lasanha, não? Porque ela tá no prejuízo, né? Tá tudo aqui, gente. Vem, não é? Vem com a gente, vem. Não, cara, eu tô bem triste aqui. Não, mas vem com a gente. Pode deixar que a gente vai cuidar de você. O bom de tudo sabe o que é que é? Vocês vão experimentar em primeira mão no mundo o acarioli. A mistura de acarajé com ravioli. Então, ó, para de chorar e engole. Muito bom. Ué, que tá todo mundo com essa roupa aí de pinguim que comeu e não gostou? Foi exatamente isso. E você se deu bem? Nem me falem deu, mano. Para. Troca o assunto. Pelo menos aceita uma comida? Ou também tá piorando. Para mesmo, abafa. Que noitezinha foi essa desgraçada? Não rolou um momento de alegria. Mas ainda pode rolar, né, Veloso? Ah, Cleide, para com esse bagulho aí de striptease, mano. Já deu, tio. É, Cleidocá, deixa ele em paz, mano. Sério. Ia lá os machos se defendendo. Já que você quer ser solidário com seu amigo, dança com ele. Mas nunca, jamais, esquece. Nunca que eu faça isso. Tá louco? Eita, moleque! Vai, Veloso! Isso, moleque! Isso, moleque! Eita, moleque! Para, 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 que agora quem vai fazer sou eu! Ô, mãe! Mãe, mãe! Não toca, não toca, não! E não toca! Me chama de teclado, me toca de cima e embaixo, vai! Caramba, por exemplo, 10 anos do meu filho Fabrício. Larga você! Tanta coisa para dar para o menino, vai dar uma pelúcia! Eu não vou, eu sou pai de pet, meu filho! Eu pulo! Calma, gente! Calma, não vou brigar! Alguém aí, é pai de plantas? Que assim, tem tanta cagada que acontece aqui que é melhor você se levar de adubo. Não se mete! Deixa, então, você não precisa estar aqui com você, o homem que... Oi, Marisetezinha! Eu vou chamar a polícia! O que é isso? O que está acontecendo? Chamar a polícia por quê? Ele vai chamar a Alicia, a esposa dele! Meu desgraçado! É despachado, senhora! Tia, senhora, o que está acontecendo? É que uma cliente se enganou aqui, Marisete! Eu tenho que ir, tá? Beijo, tchau! Dona Tiffany querendo me fazer de besta! Daqui a pouquinho, vamos chamar aqui no palco a Motogirl do ano! Mãe, eu sou a próxima! Vai me fazer de besta? Isso, eu já faço há 30 anos! Vamos focar aqui no momento, depois você olha tudo nas câmeras do despachito! As câmeras? Eu vou vencer agora! Nossa, mãe, suas neuras sempre vêm na hora errada, né? Na hora errada veio você também! Nove horas da noite, no dia do último capítulo de Mulheres de Areia! Eu até hoje não sei se o menino ficou com a Ruth ou com a Raquel! Por quê? Porque você resolveu nascer! Ah, eu, hein? Meu Deus do céu! O despachito virou um wing de MMA! Eu vou lá! Me dá a chave da moto! Mãe! Eu vou lá agora! Mãe! Eu tenho que ir! Mãe! Eu vou! Mãe, a premiação, mãe! Sua mãe saiu calminha daqui, né? Vai deixar ela pilotar com a moto assim? Mãe, a premiação, mãe! Tudo bem, querida? Um minutinho que eu cheguei primeiro! Tá faltando um pedaço aqui! Você não disse que queria parcelar? Então você leva essa parcela e quando eu achar outra orelhinha eu te ligo! Ah, é, lindinha? É! Então quando você me ligar, essa orelhinha aqui não vai te atender! Tchau! Sua vez, bem! Vai! Dá licença! Vocês não sabem o valor que esse lugar tem pra mim! Duzentos e cinquenta! Foi o lucro de hoje! Tá na mão! Nós tínhamos que receber a diária com insalubridade, mano! Porque é tanto cliente tóxico que veio aqui! Muito! Eu tenho que descontar de vocês cada centavo por danos, inclusive os morais! Que gratidão, mano! É, quem ficou sem moral nenhuma fui eu, né? Que tive que abandonar o prêmio e agora vão dar o troféu pra Selminha! Aqui, ó! A sala frária! Não acredito, Cleide! Quanta falta de consideração com essa linda empresa! Mas vamos comemorar! O prêmio está com quem deveria estar sempre! Muito obrigada! Obrigada! Fala bem em público, né? Fala bem em público! Ah, não! Filhota, não! Não fica assim! Vai, vai, vai! Olha aqui, ó! Pega isso aqui! Compra um troféu! Mãe, troféu não se compra! Se ganha! Mas, filha, você não ganha nada nunca! Também te amo! Também te acho bem vitoriosa! Bora! Ô, Boenza, deve ser karma, viu? Eu devo ter sido muito grossa com alguém em outra vida pra estar passando por isso agora! Outra vida eu não sei, mas nessa aqui eu sou testemunha, né? Mano, era a minha noite, sabe? Eu só queria brilhar, só! Mas quem disse que acabou, né, Cleidinha? Aqui, ó! Meu celular marcando 10 horas e essa é a minha sala frária ficando com o meu prêmio! Gostaria de chamar ela ao palco! Que segunda opinião! A nossa opinião mesmo! É a motogirl do ano! Cleide! O que é isso? É a voz de locutor que eu sei fazer! Não, amiga! Esse é o seu grande prêmio! Vocês conseguiram pegar o troféu da Selminha? Vixe, espero que não, né? Ô, gente! Isso aqui não era o prêmio de entregadora do ano, não, né? Na verdade, o Jack se for lá pegar o prêmio, só que como sempre, o que que ele fez, ó? Sumiu! Mas se tu não quiser, tem quem queira! É, mano, tem quem queira, tio! Hã? 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 Alguém, mano! Eu falei, alguém, alguém pode querer o vacuno, velho! Não, não, não! Inclusive, eu liguei lá pro evento pra reclamar por que que eu não ganho o prêmio se minha nota era 4.9! Aí tu sabe o que que a tenente falou? O quê? Vai transar, garoto! Ó, detalhe demais, tá, gente? Vocês são até fofos e tal, mas eu queria mesmo o meu prêmio de verdade! Ah! Você não vai aproveitar a vibração do seu presente! Ó, e esse vai até a velocidade 10! Mas é isso, viu? Vocês ficam à vontade! Eu acho que inclusive o Veloso pode ajudar vocês a encontrar esse otário! Ah, ele pode ajudar, é? Claro! Com certeza, mano! Bora, pô! Ai, cara! Ó, que fria, hein, mano? Já tá mais gelado, né? Mano, se vocês quiserem ir embora, pode ir, tá? Que assim que eu encontrar um maluco eu dou um salve em vocês, pode ficar tranquilo! Até porque já quebraram um retrovisor meu também, então... Ô, ô, ô! Segura o samba rock aí, irmão! Ô, Montanha... Aquela moto ali... Não é a moto do mano que a gente tá procurando? É lá! Aqui, ó! Mano, como você sabe o que é o mano? Pode muito bem ser uma mana, tio! Nossa, que machista! Ô, Cleide, essa moto ainda é sua, não? Vagabundo! Ué, Veloso! Se liga, moleque! Depois que tu apavorou com aqueles motoqueiros é a Ruela, fiz um adesivo irado pra tua moto, ó! Caça retrovisor, meu parceiro! Vai ficar maneiro, hein? Falei besteira? Falei, falei! Calma aí, calma aí! Então foi tu, né? Foi tu! Tu gosta de bancar o herói, né? Não! Aqui! Quer saber? Tu quer virar herói? Não! Vai virar o motoqueiro fantasma agora, rapaz! Olha aqui, ó! Calma, calma, calma! Calma, calma! Vamos resolver isso aí de um jeito mais civilizado, certo? Você quer dar um pau no Veloso, você vai dar um pau ali porque aqui pode derrubar as bolas! Não! Não, não! Não, não é isso não! O que ela quis dizer é que o Veloso vai resolver o prejuízo de vocês! É, princesa, com toda licença. Gente, agora que tá tudo se resolvendo da melhor forma maneira, eu vou partir que eu tenho mais entrega pra fazer, valeu? Mas você não vai almoçar? É porque eu não sou vegano aqui, só tá aparecendo pepino. Boa morte aí, Veloso! Ô, ti, tá viva? Deixa eu te falar um negócio aqui, papo de amigo, hein? Se tocar o tchan, tu sai fora, que é o momento que ninguém é de ninguém e fica perigoso aí dentro, hein? Tá? Tô aqui te esperando. Beijo! Ô, ti, sou eu de novo aqui. Deixa eu te falar um negócio, veio um pensamento aqui que eu falei, porra, será que ela ouviu o meu áudio? Porque se você estiver pela dona aí, toda nua e tal, onde é que você guardou o celular, né? Que eu fiquei pensando. Enfim, tô aqui te esperando ainda. Beijo! Ô, ti, sou eu de novo, de novo aqui, é que veio outro pensamento na cabeça, né? Que eu falei assim, porra, dependendo de onde você guardou o celular, dá uma lavadinha antes de voltar, pode ser? Boa festa aí, hein? Tô aqui te esperando, seu tempo. Vamo junto! Ih, Manel, mas que uma garrafinha ficou de fora? Será que a garrafinha dá pra dançar na... Ah, moleque, essa música me pega, hein? Essa música me pega. É... Fala, amigão, entrega lá dentro pra mim que eu esqueci, foi um favor? Tu não quer entrar não, mano? Tô, tô... Tô de boa aqui, pegando solzinho. Tô de boa aqui, pegando solzinho. É, se tu ver uma moça loura, fala que o Neuer tá esperando ela aqui fora. Já é. Aí eu, hein filha, ser controlada por homem já é o ó, imagina ser controlada por um relógio. É, esse Cadu não tinha jeito não, viu? Quem nasceu palface nunca vai ser picanha. E tá aqui esse veneno. Ó, é, pode ser um veneno mesmo, viu? Porque eu achei esse brigadeiro, fazia dois meses e tava perdido no fundo da minha bag. Ai, a única coisa gostosa que eu vou comer hoje é, doca, que cobra que te picou? Que cobra que não me picou, né? Tá falando daquela cobra que começa com C e acaba com U? Eu, hein, gente? Tô falando do ca-tu. Assustou pra caramba. Ô, Cleidinha, foi tão bad assim esse rolê com o personal aí, tio? O cara pede salada, só fala de caloria, não gosta de sexo, ainda riu das piadas do Jackson. Essa parte eu achei ele massa. É, não, realmente, você merece coisa melhor mesmo, que nem a sua mãe. Ah, sossega seu rabinho aí, que você e sua motinha não aguentam esse tranco aqui não, eu, hein? Maluco? Tá maluco? O que foi, Noé? Poxa, cê não deixa de ruim também? Gente, eu quero que o mundo se explora, que a partir de agora eu vou ficar solteiro, irmão. Isso nós já sabia faz tempo, né, não? Porra, tava num lugar cheio de gente que não se conhecia, trocando suor, trocando saliva, trocando germe, tô fora. Cadê a Tiffany? Ela ficou lá na festa, trocando suor, germe, saliva com pessoas que ela nem conhece. Noé, tem um amigo pra te apresentar, você vai adorar, hein? O nome dele é Cadu. Pode crer, mano. Pensa num cara sangue bom, João. Ele tá lá na academia te esperando pra fazer uns agachamento. Tô fora, tô fora. Fungi de agachamento o dia inteiro, não vai ser agora que eu vou ceder, não. Esquece. Ah, já eu tô precisando de uns agachamento, pode passar o endereço dessa festa aí que eu vou, hein? Tá doida, mano? É festa naturista, tem que ficar pelada. É, mano, sabe qual é o traje? No de gala, tá ligado? Mas é uma oportunidade também de ser chique sem gastar nada. Eu vou só com a minha gravatinha balançante aqui, ó. Ah, a gente quer saber? Eu já vou pronta. Não, 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 não. Eu tô pegada! Eu tô pegada. Obrigado.